Tenho notado aqui nos vídeos do carnê digital que muitas pessoas estão reclamando que não estão conseguindo fazer o carnê. Até aparece ali a opção carnê digital pra ela, mas na hora que ela vai compreender os dados pra fazer análise da proposta, na parte do endereço ali, quando ela vai clicar em confirmar os dados, aparece um erro chamado chamada não consistente. Fique aqui comigo porque eu vou te ajudar a resolver isso. Vem! Olá, seja bem-vindo aí a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Alex e você está aqui no Dicas do APP. Eu quero chamar você, porque ainda não é inscrito, para se inscrever no canal, deixar o seu like aqui, ativar o sininho, pra estar recebendo sempre notificações aí como essa. No vídeo de hoje, é claro, nós vamos tratar sobre esse problema aí. Esse problema é o seguinte, gente. Vamos aqui no aplicativo, presta atenção que eu vou te mostrar o porquê que está acontecendo isso, tá? Tá aqui, eu estou aqui na parte do carnê digital. Logo quando você vai preencher os seus dados, você preenche ali o RG, profissão, nome da mãe, né? Você vai preenchendo os dados. Quando chega na parte do endereço, né? Você preenche todo aqui o teu endereço e quando você vai confirmar os dados, dá esse erro aqui, ó. A chamada solicitada não é consistente. O que eu percebi aqui, gente? O que eu percebi? Geralmente, esse problema, ele se dá quando a pessoa, o bairro que ela mora, só tem um CEP ou até mesmo a cidade. Quando geralmente é CEP único. Eu vou te dar o próprio exemplo aqui da minha cidade. A minha cidade é um CEP só pra toda a região. Tem lugares que é um CEP só por bairro. Todas as vezes que tem um CEP só pra região e um CEP só pro bairro, dá justamente esse erro aqui. Esse erro não acontece quando a pessoa coloca o CEP específico da rua. Esse erro só acontece aí quando justamente é só o CEP do bairro e só o CEP da cidade. E, gente, pelo aplicativo, infelizmente, não conseguimos resolver ainda. Eu cheguei até a reportar pro desenvolvedor do aplicativo esse erro. Cheguei a mandar um e-mail pra ele. Mas, pelo aplicativo, você não vai conseguir fechar. Vai continuar dando esse erro. Então, o que você faz provisoriamente? Você vai para o navegador do seu celular. Você entra lá em www.casasbaia.com.br Mas fique tranquilo que eu vou deixar o meu link aqui. Você vai clicar, você já vai ser direcionado pro site. Você vai fazer isso pelo navegador do seu celular, pelo site da Casas Bahia ou até mesmo pelo computador ou notebook. Olha só. Então, a gente não consegue fazer por aqui pelo aplicativo. Está dando esse erro. Chamada não é consistente. Então, nós vamos lá. Vamos para o navegador. Já estou aqui na parte, na parte aqui do endereço do carnê digital no navegador. Vou colocar aqui o CEP único da minha cidade. Coloquei aqui o CEP único da minha cidade. Perceba aqui o seguinte. Que lá, presta atenção, no aplicativo, você mal conseguia preencher o bairro. Não dá pra preencher o bairro. Quando você vai pelo aplicativo, não dá pra preencher o bairro. Mas quando você vem aqui pelo navegador, você consegue colocar o endereço. Vou colocar aqui o endereço da loja onde eu trabalho. Você percebe que eu estou conseguindo preencher, gente. Você percebe que eu estou conseguindo aqui fazer o preenchimento. Ó, loja. Aqui eu consigo colocar o bairro, ó. Está vendo? Consigo colocar o bairro. E aí sim eu consigo confirmar os dados, ó. Vou clicar aqui em confirmar dados. Preste atenção. Está vendo? Ó, conseguiu já pular pra tela. Até então no aplicativo não estava dando, mas agora aqui pelo navegador eu consegui pular pra tela aqui onde eu vou colocar aqui o parcelamento, ó. Vou colocar aqui o parcelamento em 12 vezes, tal. Tudo certinho. E aí você vai conseguir finalizar. Tá bom, gente? Então, eu espero ter te ajudado aí a respeito em relação a essa questão aí. Faz o seguinte, vai pelo navegador. Eu vou deixar o meu link aqui. Clicando através do meu link, você também vai estar ajudando a manter esse canal aqui, tá bom? Então, se puder dar preferência e comprar através do link, do meu link de vendedor que eu vou deixar aqui na descrição pra você, eu te agradeço muito, tá? Então, muito obrigado aí pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau!